Marina quer transformar sua derrota em vitória e faz política do fato consumado. Aí, não dá. Estava previsto que Marina Silva anunciasse nesta quinta seu apoio ao Tucano Aécio Neves. Ela o faria depois de reunião com os partidos que sustentaram a sua candidatura. No começo da madrugada, ela recuou e decidiu não participar do encontro. Em vez disso, juntou-se a um grupo da rede e elaborou uma carta com exigências ao candidato Tucano. Depois de ela própria ter dito que mais de 60% do eleitorado cobra mudança, sinalizando adesão a Aécio e de esse comportamento ter sido saudado por muita gente, ela deu vários passos para trás. Agora Marina quer que o candidato Tucano se comprometa a não dar apoio a um projeto de seu vice, a Luísio Nunes Ferreira, que permite que, em casos excepcionais, menores possam ser responsabilizados por crimes hediondos. Ela exige também que o candidato se comprometa a combater um projeto de lei que transfere para o Congresso a responsabilidade sobre o demarcação de terras indígenas. E quer ainda que ele se comprometa com metas de reforma agrária propostas pelo MST. E, claro, que adote o tal crescimento com sustentabilidade. Líderes da rede estão dizendo nos bastidores que a urgência não é de Marina, mas de Aécio. O texto ainda vai adiante. Afirma que o desejo de mudança foi tragado para dentro da velha polarização PT vs PSDB e que, nessa encruzilhada, nenhum dos caminhos aponta para uma saída política de profundidade, capaz de reduzir as desigualdades sociais, promovendo a plena cidadania. Não dá bem. Não sei o que vai fazer Aécio, mas acho que Marina Silva deveria se lembrar que ela obteve 22.176.619 votos, e Aécio, 34.897.211. Na prática, a candidata pretende que o programa que foi derrotado nas urnas se sobreponha ao que chegou à frente. Mas, as pesquisas eleitorais apontam hoje que, com ou sem Marina, Aécio venceria a disputa. Ex-Marina é uma liderança política que, tudo indica, pretende chegar sozinha ao poder. O que ela quer? Ganhar no tapetão. Impor o seu programa por intermédio da vitória de outro. Isso não é negociação, mas política do fato consumado. Esse negócio de Marina ter pouco apreço a palavra empenhada em nome da coerência conduz a uma contradição sem saída. Noto que Aécio Neves, para o seu próprio bem, jamais avançou sinal e nunca pediu apoio à Marina. Ela é a que decidiu se antecipar, para recuar em seguida. Em 2010, ela já foi por aí e declarou a sua neutralidade. Não sei se Serra teria vencido com o seu apoio e não espéculo. Uma coisa é certa. Tivesse dependido dela, não teria conseguido do mesmo jeito. Marina só aceita fazer acordos políticos desde que o outro ceda. Isso explica muita coisa. De resto, como esquecer, o MST é aquele movimento presidido por João Pedro Stedley, que subiu no palanque para demonizá-la, prometendo manifestações diárias caso ela se elegesse. Por Reinaldo Azevedo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.